Pai ai pessoal, pra quem não sabe como é que fica... Ipê, voa! Vou fazer uma loucura, vem, vem, vem! Oi! Oi! Double kill na marreta, caralho! Se bobear vai ser triple! Eu vou morrer mesmo, foda-se! Triple kill? De marreta? Triple kill de marreta, caralho! Mano, já viu! Cara, dá pra plantar aqui, mano! Cê viu? É B? Ó o hack, ó o hack! Vem cá, vem, vem cá! Vem cá! Ah! É o Gilson que sei por isso e de Kurt Rose! É isso mesmo? Uh! Que gostoso! Oh! Oi, Nelson! Ah! 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 Cera! Tira! Aaaaaah! Caralho! Que cagador! Cior que foi! Ai, eu atirei Vacila aí, Igor Atchim Matei o coronavírus, mano Vai, Glass, quebra deus, quebra deus Oh, meu Deus, meu Deus Meu Deus, véi, eu ia estourar a granada, véi O Zumaque é foda É verdade Nossa Nossa, o Zumaque aqui, velho Chega, Rodrigo Eu morri em cima do Zumaque, véi Eu vi, Gil, só vi isso, Gil Eu vi, eu vi, eu vi, mano Eu achei, véi O Gil, só em cima do Zumaque Ó, em cima do Zumaque Ai, eu tô perfeito aí, né? E pra daqui, Igor Pera aqui Ai Pira da puta Meu Deus, vem aqui o canto Tô vendo, tô vendo Caralho, eu dei fudendo Relaxa, é Rick, é Rick não, o Nobreza Relaxa Relaxa, relaxa Não, mas eu não falei não E aí, Igor E aí, Igor Oi, certeira, mano Tem alguém no rapel aqui, ó Porra, caralho Corre Que faz rapel ali, né, mano? Também tava me perguntando isso Cuidado, ele tava pra direita aí, ô Aham, já ouvi, já ouvi Desativador plantado Ah Mentira 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 Isso não aconteceu, véi Fudeu, 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 fudeu Hack, hack, hack Obrigada Chora, boteira da puta Vem 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 Oi Vocês estão chegando agora Em breve, novidades nas lives, beleza? Nope Nope Agora sim Tá de boa assistir Netflix Eu já tô puto pra caralho Vai tomar no cu Caralho, calma Vai se fuder Seu filha da puta Verdade, verdade, verdade O desativador de bombas foi instalado com êxito Ah, porra Caralho, costela Chega de trolar, porra Fala filha da puta Fala Eu quase acreditei Aham, sei Aham, tá bom Tô sabendo Que eu mato, caralho Que eu mato Tem outro Caralho, pneu maluco ali embaixo Que eu mato, caralho Que eu mato Vem Que eu mato, caralho Vem cá Vem cá Vem cá Mil deslikes Mil deslikes Pra esse arrobado Parar de falar merda aí dos meus inscritos queridos Ó, que isso, cara Falei brincando Ó o susto Caraca, que susto, mano Valeu Valeu Falou Hehehe Galera da live Vou ruxar aqui só pra perder o defuso lá dentro Tomara que dê certo Tomara que não dê Vou ruxar pra matar Se eu não matar, mas era só pra perder o defuso lá dentro Caralho, o Igor é pica, mané Eu ia fazer um bagulho muito épico O defuso tá plantado, velho Nossa, mas agora o cara vai defusar Foda-se Eu caí na tua Claymore Ah, ele tava junto Ah, quem foi, Lula? Porra, Lula Eu sou ladrão, rapaz Hehehehe Nossa Luzi, mano, eu confio Vai, Lula Vai, Lula Vai, Lula Caralho Caralho, mano Calma aí, porra Ah, mano, não consigo matar ninguém essa desgraça, não Bota pro Cod Bota pro Cod, vai, Lula Aí, guys, eu botei um áudio novo aqui Meio que novo, né Que dá pra trollar Bora ver se eles vão cair Um chão E um chão Ai, agosto Eu tenho a localizar uma bomba Para oante a combater É a bomba, velho Ciorra, bota Ah, ciorra, ciorra Tô com barulho, mano Eu não toco um soco Mano Tiro, eu falei bem, mano Ó, tô plantando Ó, tô plantando Ó, gira, sou um clipe UU Boa, mano Varga na misão Aliados neutralizados Nem vi, não, nem Pico Não Ó, o que você levou, ó Esse áudio que passou aí é troll do plano defesa plantando e eles caíram, tu viu? Os inimigos capturaram o refém. O refém não está mais sob guarda dos inimigos. Oh! Alguém pega a clash aí, bora fazer o que o maluco falou aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Zumaque, vem cá, Zumaque. Ah, moleque! Fica aqui na minha frente, Zumaque. Vem cá. Eu vi essa porra no grupo de rebociclar. Ah, uma porra da clash aí, vai. Será que funciona? Não sei, moleque. Calma, Zuzu, calma, Zuzu. Esse é o momento. É agora, Zuzu, é agora que eles vêm, Zuzu. Marca as costas aí, marca as costas aí, mano. Vão tomar por trás, velho. Uhuuu! Matei! É embaixo. Tem aqui embaixo aqui, mano, dentro do bombe. Cadê a Zepa, Zuzu? Cadê a Zepa, Zuzu? Cadê a Zepa, Zuzu? Não precisa jogar de flash, mano. Eu tô com a Cache, tô com a pistola agora. Uhuuu! Hahahaha! Mentira! Tem aqui, ó. Vai na marreta aí. Peguei. Outro. Bora. Vai outro aqui também. Vai, Zuzu. Taca fogo, Zuzu. Vai, Zuzu. Vai, Zuzu. Itaca fogo, Zuzu. Vai, Rodrigo, vai, Rodrigo. Tu tem Fortnite, por. Mas tá tranquilo. Vem cá, todo mundo, vem cá. Vem cá, todo mundo. Vem cá, todo mundo. Vem cá, todo mundo. Vem, vem cá, todo mundo, vem. Eu quero filmar, Rodrigo. Eu quero filmar a Jiu-S. Eu quero filmar a Jiu-S. Vem, vem, vem. Um, dois, três, e... Vai logo, os caras estão vindo! Que porra!